Eu instalei aqui dentro do Win600 o SteamOS, o sistema operacional do Steam Deck, transformando o Win600 num mini Steam Deck. Mas se você acompanha o canal, você sabe que eu não recomendo esse console, ele tá muito caro pra o que ele entrega. Tem aqui na descrição um vídeo crítico que eu fiz sobre ele. Mesmo assim, eu gosto de montar esses vídeos pra deixar registrada a performance que eu tiro de cada console. E nesse vídeo a gente vai comparar a performance de Windows e do SteamOS rodando os mesmos jogos lado a lado. Será que vale a pena formatar o Windows e instalar SteamOS no lugar? É sobre isso que eu vou falar aqui hoje, mas antes, se você curte o meu tipo de conteúdo, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro por 1,99 ao mês. Você me ajuda a fazer vídeos diários. A primeira parte positiva é o processo de instalação. A Ambernic criou um site chamado win.ambernic.com, onde tem vídeo, tutorial e todos os arquivos que você precisa. Tudo que eu fiz foi usar o Balena Etcher pra colocar a imagem do sistema dentro de um pendrive, conectar o pendrive no console desligado, põe a chavinha da direita pra cima pro modo teclado, ligar ele segurando o botão de volume menos e ligar até eu acessar a BIOS. Ali dentro eu só selecionei meu USB, apertei A e todo o processo aconteceu sozinho. Deve demorar um bocado até que ele entre nessa página. Agora põe a chavinha da direita pra baixo no modo Gamepad, seleciona o segundo ícone e aperta A. Espera um pouco e aperta pra proceder sempre que é solicitado. No final ele vai reiniciar sozinho, você começa escolhendo a língua, a região que você tá e coloca a senha do seu Wi-Fi. Muito importante que você conecte no Wi-Fi. Depois disso vai dar um erro, pode desligar ele, remover o pendrive e quando você ligar ele pela próxima vez ele deve fazer os últimos downloads e finalmente pedir os dados da sua conta da Steam pra você já poder começar a baixar os seus jogos e jogar. A verdade é que o processo é muito, muito simples e a interface da Steam é muito bonita. Tem uma série de configurações e conexões que a gente consegue fazer diretamente por dentro dela. E ter sua biblioteca de jogos ali organizada eu acho que é um dos principais. Eu comecei testando um jogo indie, então eu decidi abrir o novo Tartarugas Ninjas. E por ser um jogo bem leve, ele tá rodando muito, muito bem aqui no SteamOS. Tá mantendo fixo os 60 FPS que eu também tive no Windows. Então pra jogo indie a performance é muito semelhante. Porém quando a gente vai pra jogos mais pesados, 3D, AAA, a história já fica diferente. Eu testei Call of Juarez. E até que tá jogável aqui no SteamOS, não tive nenhum problema muito grande, além de quedas de FPS. Mas se a gente comparar com a performance que eu tive no Windows, dá pra ver que ele tá assim inferior e tem um FPS mais baixo do que eu consegui no Windows. Mais pra frente desse vídeo eu vou explicar um pouco do porquê que isso tá acontecendo. Mesma coisa aconteceu no Borderlands 2. Ele até tá jogável ali no FPS de 17, 23, que não é a melhor das situações, mas é possível jogar. Só que comparando com o Windows, o Windows também tá performando melhor. Um último teste em jogo mais pesado que eu decidi fazer é um jogo da Epic Games. Então apesar de ser SteamOS, eu instalei a Epic Games ali dentro. Consegui instalar o jogo Tomb Raider e ele rodou até que bastante bem. Como ele tá rodando pela Epic Games, eu não consegui pôr o FPS ali na tela. Mas dá pra perceber que tem bastante queda de FPS, principalmente se a gente comparar com a versão de Windows também. Que como em quase todos os casos aqui de hoje, tá rodando melhor do que no SteamOS. Agora eu quero falar um pouco sobre os ajustes avançados dentro do SteamOS. Quando eu abro o menu, clico no símbolo da bateria, aparece uma opção onde eu consigo manualmente ajustar o TDP. Mas infelizmente ele não funciona ou não surte nenhum efeito aqui dentro do SteamOS. Eu posso colocar ele no máximo, não muda nada. Eu posso colocar ele no mínimo, não muda nada. E isso é um dos principais fatores pela diferença de FPS entre o sistema SteamOS e o Windows. E por causa do ajuste de TDP não estar funcional dentro do SteamOS, atualmente vale mais a pena ficar no Windows. Onde você pode instalar o programa Ryzen Controller e colocar o TDP em 18 watts. Isso dá um boost grande na performance e garante que pelo menos alguns jogos devem rodar um pouquinho melhor do que estão rodando aqui no SteamOS. Por isso eu decidi que eu vou passar só mais alguns dias aqui com o SteamOS, para tentar descobrir algumas maneiras de melhorar essa performance. Mas o quanto antes eu devo estar voltando para o Windows. Até pelo menos esse problema do TDP ser corrigido no SteamOS dentro desse aparelho. Eu estou me repetindo, mas o Win600 é um aparelho caro demais. 400 dólares para o que ele entrega, acaba tornando ele um produto super faturado. Daqui a alguns meses devem lançar consoles das marcas AYN e Ayanel com o mesmo preço ou mais barato e muito mais potência. Aqui na descrição tem vídeo sobre esses outros consoles. Me fala aqui nos comentários suas percepções sobre a performance de SteamOS aqui dentro. Se você curte o meu conteúdo, lembra de deixar o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini, como sempre. Eu volto no instante.